Salve, salve, galera! Professor Vladimir da Área com mais uma aula Paraná de Geografia para você do nono ano do ensino fundamental. Tradicionalmente, antes do tema e objetivos da aula, vamos aos recadinhos aí para vocês. Primeiro, assista às aulas Paraná, pois acesse o Google Classroom, realize as atividades, marque sua presença. Terceiro, comunique-se com os seus professores. Tire dúvidas aí sobre as aulas Paraná ou qualquer dúvida que vocês venham ter ao longo deste caminho, beleza? Se você ainda não tem acesso às salas virtuais, continue retirando o material impresso na sua escola. Tema da nossa aula de hoje, Europa e Ásia no mundo globalizado. Objetivo da aula de hoje, reconhecer a importância desses continentes, europeu e asiático, no cenário global contemporâneo que estamos vivendo. Na aula anterior, nós vimos o papel da Oceania, do menor continente do planeta, na economia global, com destaque para Austrália, Nova Zelândia e Papua, Nova Guiné, que vem numa crescente aí, né, devido à associação APEC, Cooperação Ásia-Pacífico e as demais localidades, infelizmente, as outras ilhas enfrentando uma situação de subdesenvolvimento. Aqui já começamos com a representatividade da Europa e da Ásia, já temos aqui, ó, esses continentes no cenário global, eles fazem parte da mesma porção de terra, que é chamada de Eurásia, né, o único continente. É o continente euroafroasiático. A África também está ligada a esses dois continentes. A divisão se deu por questões histórico-culturais, né, não de localização, pela diversidade dos povos, né, e das culturas que nós temos na Ásia, que é o maior continente do planeta. Pra essa aula de hoje, a gente vai direcionar uma outra visão aí, Europa e Ásia, né, com um, não vou dizer um destaque, mas com algumas referências, né, que pode ser que a gente não conhecia sobre a Ásia. Centro de gravidade econômico, é aquela região que vai atrair investimentos. Então nós temos um histórico aqui nesse mapa. Em dois mil anos, a mudança mais rápida no centro de gravidade econômico do mundo aconteceu entre os anos 2000 e já está aqui uma projeção por ano de 2025, revertendo décadas de crescimento do Ocidente, da Europa Ocidental, da América. Então nós temos uma linha histórica aqui, ó, no ano 1000, a gente tem um centro econômico asiático, 1500, século XIX ainda, o centro econômico era na Ásia. Depois, no início do século XX, aí com o desenvolvimento industrial dos europeus, o crescimento econômico, eles passam a ser o centro de gravidade econômico, dividindo em alguns períodos com os Estados Unidos, aqui com a América do Norte, né, Canadá e Estados Unidos. E a partir do ano 2000, começa a retornar esse centro de gravidade econômico para a região da Ásia. Hoje representada principalmente pela China, que é o país que está disputando aí uma hegemonia, um controle do mercado mundial frente aos Estados Unidos. aqui uma tabela também bem interessante, desde o ano 1 da Era Cristã, né, a partir do nascimento de Cristo, até o ano de 2001, já depois de Cristo. Então, se a gente ver a evolução do PIB aqui, lógico, feito uma conversão aqui, calculado em bilhões de dólares, nós temos até 1950, mais ou menos, até o início lá de 1913, no mapa que a gente viu aqui, ó, que a hegemonia passa para os europeus, é a partir desse momento que o PIB da Europa Ocidental, dos países mais desenvolvidos, passa a ultrapassar o PIB da China, por exemplo, o PIB per capita. Então, ao longo desses anos, a China dominava também o mercado no mundo. A Ásia foi esse centro econômico durante milênios e isso se deve especialmente ao peso, à importância da organização dos impérios persa, o império hindu e o império chinês. E a Índia e a China são os dois países mais populosos do mundo e há milênios são sociedades milenares, populações, nações milenares, desenvolveram grandes civilizações que deram importantes contribuições para o avanço intelectual, espiritual e material da humanidade. São países importantes para o desenvolvimento da sociedade humana. Vou falar um pouquinho sobre o império chinês, né, que prevaleceu desde o início aí da história da China até meados do século XVIII, final do século XVIII, quando os camponeses organizam uma revolta, pois as terras agricultáveis, as atividades econômicas desenvolvidas estavam 80% eram propriedade da população que fazia parte da nobreza, os nobres do império. E 20% dessas atividades e das terras estavam divididas entre os camponeses. Então foi uma revolta dos camponeses contra o império chinês, que era gigantesco, já realizava trocas comerciais. Existe até uma, é uma teoria da possibilidade dos chineses já terem feito uma circunnavegação, ter circulado o mundo navegando. A diferença é que eles não atracaram em nenhum território, eles simplesmente deram uma volta, uma circunnavegação. O império hindu, também importantíssimo, a antiga capital do império indiano, divide a Nagara, as edificações aqui do período do império, e como todo império existia uma hierarquia, né, o império chinês tinha uma hierarquia, a nobreza sempre prevalecendo, sendo detentora das riquezas, no império hindu não era diferente. Esse sistema de castas que a gente tem na Índia, ele advém desse império. Os nobres dos impérios hindus, eles diziam que essa divisão de castas já era uma coisa natural do povo indiano, que eles já se dividiam de acordo com as suas habilidades. Então esse comércio, esse império hindu, também já realizava várias trocas comerciais na região, o império chinês e, opa, desculpa, o império hindu tinha várias cidades-estado, tinha uma hierarquia diferenciada. Aí eu lembrei de uma coisa aqui, desculpa, no império chinês, o controle político desse império era feito por representantes que eram escolhidos burocraticamente ali por algumas questões e eles eram os emissários, iam até as cidades do império para manter aquele controle. Não tinha nenhum, não era um governante, só um único líder, mas esses representantes aí, esses delegados que representavam as cidades. Bom, o primeiro quiz aí, dois países asiáticos que, além de apresentarem grande contingente populacional, são destaque na economia do continente. Letra A, Índia e Mongólia? Letra B, China e Índia? Letra C, Uzbequistão e China? Ou letra D, Índia e Indonésia? A gente volta em um minutinho. Letra C, Uzbequistão e China? Ou letra C, Uzbequistão e China? Ou letra C, Uzbequistão e China? E aí, pessoal, estamos de volta. Um minutinho, passou rápido. Dois países asiáticos que, além de apresentarem grande contingente populacional, uma grande população, são destaques na economia do continente. É claro que estamos falando de China e Índia. Em aulas anteriores, nós dissecamos aí a economia da China e da Índia, a Índia que vem se desenvolvendo economicamente num ritmo mais acelerado nas últimas décadas, com o desenvolvimento de softwares, produção de softwares, trabalha com tecnologia e investimentos nas energias limpas, sustentáveis. Finalmente, o Império Persa, que ocupava a Ásia Menor e o Oriente Médio. Eram vários imperadores persas, foram aumentando essa área de domínio do Império Persa. Daí Xerxes e Ataxerxes, o seu filho, tentaram a dominação da Grécia, tentaram dominar toda a região ali da Mesopotâmia, mas encontraram uma resistência. Alexandre, o Grande, já tinha conquistado a Grécia e ainda investiu contra os persas, que estavam enfraquecidos já, por causa dessa dominação, da dificuldade de manter o Império. O Alexandre toma todo esse território conquistado pelos persas, e o Império Persa vem a ruir, mas também foi importantíssimo ali na região. Era um império gigantesco também. O que mantinha, né, esses três impérios, mantiveram a Ásia como um centro gravitacional econômico. E vamos agora falar um pouco do que estamos vivendo hoje, né? Os ventos que vêm da Ásia estão mudando o mundo. Diz aqui, ó, na economia de forma geral, a Ásia tem mostrado um crescimento maior e mais sustentável do que a economia do Ocidente, dessa economia que nós conhecemos aqui, né, que teve origem nos países europeus desenvolvidos. Especialmente quando se consideram os países mais antigos, mais maduros, que experimentam um processo de envelhecimento de sua população e perda evidente de vitalidade econômica e de consumo. é um dos fatores que está levando a Europa a perder espaço no mercado mundial, né, devido a esse envelhecimento da população aqui e os Estados Unidos também, né, perdendo mercado para os países asiáticos. O futuro, essa afirmação aqui é importante, ó, o que acontece na Ásia de forma geral é tão ou mais importante do que acontece na China ou na Índia. São dois países de destaque, mas é um continente gigantesco, né. E muito mais relevante do que acontece na Europa, nos Estados Unidos, e óbvio do que acontece aqui na nossa América Latina. Inspirada pela antiga Rota da Seda na Ásia, a Belt Road Initiative. A gente vai conhecer essa, a BRI, que foi estruturada pela China no ano de 2013. Olha só, já tem a adesão de 157 países. É a nova Rota da Seda. E organizações internacionais, integrando portos, rodovias, ferrovias. E aqui nós vamos a ela. Em 2008, provavelmente tem um, é, os negócios giraram em torno de 110 bilhões de dólares. O total de investimentos previstos até 2027 é de 1,3 trilhão de dólares. E essa aqui é a nova Rota da Seda. Então, ao longo desse caminho, você pode ver a Rota Marítima e a Rota Terrestre. A China investiu, está investindo em estrutura comercial. Portos, aeroportos, ferrovias. E ao longo do caminho, aqui, ó, imagina, já 157 países já aderiram a essa nova Rota da Seda. Que vai gerar aí um lucro, né, um capital importante para a China e os países que estiveram envolvidos, né. E isso faz com que os Estados Unidos venham perdendo espaço na economia mundial. Pra vocês terem uma ideia, tem uma linha do tempo aqui, de 80 até 2022, projeção, né. No ano de 1980, a Ásia emergente, né, os países emergentes, lá, China, Japão, participavam com 10% do PIB mundial. Hoje, pra 2022, eles vão dar um salto lá, vão para 40%. A China e a Índia, a Xíndia, que eles chamaram de Xíndia, também, veio nesse mesmo ritmo e, pra 2022, 30% do PIB mundial vai ser representado por esses dois países. E nós temos aí o declínio dos países ocidentais, da economia ocidental, que na década de 80 estava lá no auge, né. Mais de 50% do PIB mundial era proveniente dos países ocidentais e, ao longo dos anos, veio na contramão dos países da Ásia. Ele veio em declínio na participação do PIB mundial. Então, vamos falar agora sobre os europeus, qual é a situação da Europa no cenário, nesse cenário, nesse mundo globalizado. A Ásia, a gente percebeu ali, que dominou esse, foi um centro de gravidade econômico durante muito tempo e, hoje, esse centro de gravidade econômico passa a retornar para a Ásia. E é lógico que isso incomoda europeus e americanos, os estadunidenses. Vamos num quiz aí, rapidinho. Ela não é uma estrada, é o maior conjunto de obras da história da humanidade e grande cartada da China para ultrapassar os Estados Unidos. Letra A é a nova rota da seda, letra B é a rota global, letra C é o caminho das Índias ou letra D é a rota da China? Vai lá, um minutinho e já voltamos. Vamos lá, um minutinho e já voltamos. Vamos lá, um minutinho e já voltamos. E aí, pessoal, vamos lá? Correção do nosso segundo quiz. Ela não é uma estrada, é o maior conjunto de obras da história da humanidade e grande cartada da China para ultrapassar os Estados Unidos. É claro, estamos falando da nova rota da seda, a BRI, que vimos anteriormente que já tem a adesão de 157 países. E isso, lógico, está fazendo frente aos Estados Unidos diante da economia global. A União Europeia, apesar desse crescimento asiático, a União Europeia não está falida, não está em vias de se desestruturar. Ela ainda é muito importante no cenário mundial, com certeza, os países europeus. Quais foram os benefícios da globalização para os europeus? Um aumento do comércio para as empresas europeias, essa ligação do mundo, o mundo todo é interligado. Inúmeros acordos que foram firmados pela União Europeia. Olha, é a principal parceira comercial de 80 países. Então, tem uma relevância no cenário global que não dá para ser desconsiderada. Consequentemente, é uma das maiores intervenientes no comércio. Dita regras do comércio mundial, vem na hierarquia do comércio mundial e vem depois dos Estados Unidos e da China. Representa mais de 15% das exportações mundiais, são os produtos da União Europeia. Mais de 80% dos exportadores europeus são pequenas e médias empresas. A gente já falado sobre isso. O investimento que existe na Europa, essa União Europeia, ela existe de fato. Esquecendo-se as diferenças de idioma, culturais e até dos conflitos que houveram entre os países europeus, eles se uniram em prol do benefício do continente que eles habitam. Então, aqui a geração de empregos, por exemplo, da criação dos empregos ligados ao comércio da União Europeia com outros países. Eu acho que essa tabela não vai ficar muito interessante para vocês visualizarem, mas aqui a maior geração de empregos são milhões de empregos gerados pela União Europeia, só nas trocas comerciais com outros países. Os fluxos econômicos internacionais geram milhões e milhares de empregos ao redor do mundo. A União Europeia, que representa essa força da União Europeia, a representatividade da economia globalizada, que foi, ao longo de alguns anos, ela foi se desenvolvendo até chegar no que nós temos hoje. Bom, o terceiro quiz é uma boa região para concretizar negócios, sendo a principal parceira comercial de 80 países. Estamos falando do Mercosul, letra A, da Alcar, letra B, da União Europeia, letra C, ou da UPEP, letra D. É um minutinho e já estaremos de volta. E um minutinho e já estaremos de volta. E um minutinho e já estaremos de volta. É no ano, vamos lá, correção do nosso terceiro quiz. É uma boa região para concretizar negócios, sendo a principal parceira comercial de 80 países. A gente viu em slides anteriores que estamos falando da União Europeia. Lembrando que, mesmo com essa nova ascensão, esse retorno da Ásia como um centro gravitacional econômico, a União Europeia ainda está longe de estar enfraquecida ou coisa do gênero. As vantagens da União Europeia é o comércio intracomunitário, é o aquecimento do mercado interno, a livre circulação de mercadorias, o espaço Schengen que foi criado para as nações, fazer essas trocas comerciais, a livre circulação de pessoas e de mercadorias. O espaço inclui mais de 500 milhões de cidadãos. Muita gente fazendo essas trocas, alimentando o comércio interno. Aí aqui vem algumas críticas ao sistema da União Europeia, alguns críticos, a gente está vendo aqui os Estados Unidos entrando nessa história. Na Europa, a globalização se encolhe. Essa é uma matéria do Gilles Lapouge, jornalista francês, que vai fazer algumas críticas. Hoje, alguns espíritos mais esclarecidos começam a questionar se a Europa deveria ter seguido os mesmos passos dos Estados Unidos, se não cometeu um novo erro banindo a verdadeira Europa, que era independente, tinha o seu próprio sistema econômico, não dessa Europa artificial e aleijada de Bruxelas, que é a sede da União Europeia lá na Bélgica. E ele faz uma observação aqui, muitos vão concordar, outros não, mas um dos maiores erros que ele considera da União Europeia é não ter incluído a Rússia na União Europeia. Na visão dele, ele acredita que o Putin é um chefe de Estado europeu e é o mais inteligente do que os outros 28 chefes dos Estados lunares da União Europeia, reunidos. Então, ele faz essa crítica de ter deixado a Rússia de lado, a cópia do sistema econômico e político dos Estados Unidos, que futuramente pode ser um entrave, ou até a falência da União Europeia. Lógico que isso é muito difícil, mas pode acontecer. Nesse quadro aqui, é o nascimento de Vênus, aqui é um quadro renascentista, e o que se busca agora? Os povos europeus tentam desenrolar esses fios a fim de permitir que a Europa reencontre seu antigo gênio, que ela seja novamente mais forte no cenário mundial e que não seja uma cópia de um sistema estadunidense. Vamos para o nosso último quiz. Críticos e economistas apontam como um obstáculo ao desenvolvimento da Europa o fato de copiar nas últimas décadas o sistema econômico da China, letra A, dos Estados Unidos, da América, letra B, da Inglaterra, letra C, ou do Brasil, letra D. Um minutinho. Música 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 Isso aí, Nuno Anos, estamos de volta, nosso último quiz. Críticos e economistas apontam como um obstáculo ao desenvolvimento da Europa o fato de copiar nas últimas décadas o sistema econômico dos Estados Unidos. Isso se deu muito também pelo pós-guerra, né? Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, que deu apoio financeiro para que a Europa se reerguesse da guerra. Então hoje nós vimos aí a Europa e a Ásia no mundo globalizado, dois continentes que têm uma representatividade extremamente relevante para esse novo sistema global que nós vivemos. Essa foi mais uma Aula Paraná. Um abraço e até a próxima. Música 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 Música